MÚSICA 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 Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG Mais um vídeo pra vocês aqui galera, dessa vez Trazendo aqui no canal a atualização do meu mapa favorito Mapa Eldorado Pro versão 1.50 rapaziada Bom galera, indo direto ao assunto pessoal Fazendo aqui um apanhado geral né O que que mudou no mapa Eldorado pessoal? Eles refizeram um trecho de Jacopiranga Eldorado O trecho de Eldorado a Sete Barras Sete Barra Juquiá Juquiá Tapiraí Tapiraí Sorocaba Registro Miracatu Eldorado Eldorado Eudorado E Poranga E Poranga Apiaí E Apiaí A Avaré Todos esses trechos aqui foram refeitos pessoal É... Lista das cidades refeitas e cidades novas pessoal Temos aqui Temos aqui Juquiá Miracatu Sete Barras Eldorado E Poranga Itaí Taquariutuba Cananeia Tapiraí E Itapeúna Pessoal É... E aí galera O que que acontece É... É... Citando aqui a cidade de Eldorado Teve um monte de gente aí Que pelo que eu pude perceber né pessoal Que eu fui me informar antes de fazer o vídeo Mas teve muita gente que Reclamou da cidade de Eldorado Que tinha sumido cidade Mas não leu O que o Elvis explicou No grupo oficial do mapa Eldorado no Facebook O que acontece pessoal Foi o seguinte É que a cidade de Eldorado Ela estava fora de escala E na localização incorreta Com isso O que que aconteceu A escala foi ajustada A cidade foi reposicionada E por conta disso Várias outras cidadezinhas Que tinham ali no entorno de Eldorado Foram removidas do mapa Certo pessoal Isso faz parte Da atualização 1.50 Então não sumiu nada E não é bug Certo galera Basta ler a informação Que foi colocada lá no grupo Tranquilo? E aí pessoal O mapa Eldorado Também mudou O seu método De instalação Tá O que acontece galera Todo mundo sabe Que o mapa Eldorado Já há algum tempo Adotou o sistema De Launcher Tá E aí galera O que que aconteceu O Foi mudado agora Agora não é mais no Launcher Agora é um aplicativo Chamado Modify Tá Que na verdade pessoal É super simples De fazer Vocês só tem que Desinstalar o Launcher Antigo Do mapa Eldorado O Launcher Instala o aplicativo Do Modify Tá certo Você vai dar dois cliques No aplicativo Do Modify E ele vai abrir uma tela Pedindo pra você Colocar o seu e-mail De cadastro Do mapa Eldorado Você coloca o e-mail Clica no botão E aí ele dispara Pro seu e-mail Uma confirmação Um link De confirmação De conta Você clica Confirmou no link Pessoal Você só entra lá Com seu e-mail E senha E pronto Vai abrir A tela Do Modify E lá dentro Vai ter lá O mapa Eldorado Você clica E faz o mesmo Procedimento Do Launcher Só clicar em Download O mapa Baixa E pronto E o melhor de tudo É que O perfil Antigo Você pode Continuar usando O perfil Não precisa ser Refeito Certo rapaziada Então Feito aqui A introdução E o apanhado Galera Nós vamos Conferir aqui Um trecho novo Do mapa Tá Eu vou sair Aqui de Avaré Que é Caminho Que aí já Pega o trecho E aí nós vamos Pegar duas cidades Aqui galera Que é Itaí E Itacoarituba Tranquilo? Aí nós vamos Rodar aqui E vamos Trocando ideia Beleza? Então Pau na máquina Esse caminhão Aqui pessoal Pra quem não conhece É a Scania G Do Quality 3D Mod Free Disponível Para download Na oficina Steam Só vamos Rapaziada Que visualzão Da hora Dia amanhecendo Aí né galera Vamos lá Dia amanhecendo Aí amanheceu Com a chuvinha leve Olha que massa Quero mais uma vez Aí pessoal Parabenizar O Elvis Félix E sua equipe Pela atualização 1.50 Mapa Eldorado Como sempre Super bem caprichado O mapa Tá evoluindo Cada vez mais É o mapa O mapa Eldorado É um mod Veterano Na comunidade ETS2 E como eu já falei Milhares de vezes Aqui no canal Sou eternamente Grato ao mapa Eldorado E ao Elvis Félix Foi o segundo Mod pago Que eu comprei E o Elvis Foi um dos primeiros A apoiar O meu trabalho Aqui no Youtube Quando o meu canal Não era nada ainda Assim como fez Também o amigo Cacarecos Gamer Mandar um salve Aí como sempre Com o Cacarecos Se ele estiver vendo Esse vídeo aí Meu amigo Meu mentor Gente boa demais Saudade dos vídeos Dele Era bom demais Ô época boa Ó Decidona Não tô nem acelerando Vamos ver se o freio motor Funciona Olha que legal Cara Rapaz O negócio Ficou chique mesmo Balança Cara Tá caprichado Pra caramba Olha que bonito Mano Ficou isso aqui Pelo que eu vi Também a galera Comentando lá No No grupo Do mapa Eldorado Rola também Uns Uns lugar novo Aí que botaram No mapa Diz que a manobra Tá Embaçada E desafiadora Principalmente Pra galera Que gosta De fazer o O push Dos bitrem Rodotrem Ó Ó Ó eu Prestando atenção Na paisagem Fazendo Barbeiragem Ai Cacete Ó Nossa Que brisa Que brisa Ó Ó Que brisa Viajei Na maionese Feio Cozina de trem Muito louca Essa cozinha Cara Cara Que bonito Que ficou Aqui Meu Rapaz Negócio Tá chique Mesmo Ó A Toledo Aqui Das balanças Mano Olha Olha Que Da hora Vé Logo Logo Farei Aqui Uma Uma Gameplay No No padrão No padrão Com carga Tudo bonitinho Aliás Pessoal Falando Em carga Em breve Preciso Gravar Aqui No mapa No canal Rag A questão Das cargas Dinâmicas Viu Vi que Saiu O negócio Lá Pro ATS Aí Já adaptaram Com o O RBR Parece Que o mapa Elite Da rodagem Também Adaptou Em breve Preciso Trazer Esse conteúdo Aqui no canal Rag Também Claro Claro Consequentemente Eu preciso Me informar Quais são Os reboques Que estão Adaptados Já Para essa Condição Estamos Estamos aí A Menos de 155 km Total Tinha dado 288 E cabe ressaltar Tchau Também Não só Observando A beleza Do Novo Trecho O desempenho Também Rodando Liso 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 Galera E aqui Cabe Ressaltar Pessoal Que está Tudo No máximo Tá Porque Eu tinha Colocado Tudo O gráfico Tudo No máximo Aqui Para gravar O vídeo Que eu fiz Do teste De desempenho Da versão 1.50 Definitiva E aí Eu mantive A configuração Obviamente Para poder Curtir o máximo Da qualidade Do mapa Eldorado E também Já Observar O desempenho Gráfico Já Adentramos Aqui Aos limites Da cidade De Itaí Pessoal Oh Ai , É É É É Aí, ó Cara, que da hora, mano Rapaz, o negócio tá chique mesmo, hein Menino, ó Que massa Fuzina aqui, ó Como não estou simulando E não estou jogando Pra valer Cortei pro lado e ultrapassei aqui Mas Lembrando que isso aí é legal, né Que a gente não ultrapassa em Faixa dupla contínua Temos um pedágio à frente Aqui, aqui, ó Poxa, o caminhão morreu Nem percebi Acho que foi por causa da Da cacetada que eu dei no ônibus Ali no meio do vídeo Ali no meio do vídeo Deixa eu tirar o pé Que não vai dar pra passar Excelente, pessoal Excelente Estou muito satisfeito com o que eu vi Pois vou dar uma olhada com calma aí Nos outros demais trechos Que foram refeitos Cara, é, não adianta Eu adoro esse mapa O mapa é o dourado É mais que um mod É É especial pra mim Gosto muito por vários motivos E sinto-me Sempre tem aí Não pode deixar de ressaltar Os boca aberta aí Que Reclama de tudo Chama as coisas de lixo Só sabe exigir Enfim Isto é um assunto Para um outro dia Eita Chegamos aqui, pessoal Tá Qualituba Gostou um shell grandona ali Supermercado Supermercado Carlinho Segura aí, meu Eu tô passando Absolutamente sensacional, cara Top Top com força Vamos encostar no posto aqui, pessoal Ó, tem Tem empresa pra lá Pronto Prontinho, galera Chegamos aí Encostamos nossa máquina Cara Nota 10 Mais uma vez Mais uma vez Deixo aqui o meu parabéns Aí ao Elvis Félix E sua equipe Muito bacana Legal demais Gostei Fazer uns fretes aqui Vai ser muito da hora Se você gostou do vídeo, pessoal Lembre-se Deixe seu like Compartilhe o vídeo Se você não gostou Clique no dislike E os comentários Estão aí Pra galera Ficar à vontade Com opiniões Sugestões Melhorias E etc Fica por aqui, pessoal Um forte abraço E até o próximo vídeo Aqui no canal RAG Fui E até o próximo vídeo Obrigado.